Seja muito bem-vindo a esse nosso vídeo de hoje. Essa aula daqui foi uma aula feita agora há pouco para o Clube Guia de Cores, aula de número 302. Já imaginou ter tudo isso, 302 projetos para você? Mas hoje eu vim dividir com você o seguinte, o passo a passo desse cogumelinho, e utilizando essas duas cores aqui. Acompanhe o vídeo, mas antes disso, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. É muito simples, não paga nada por isso, você ainda vai estar me ajudando aqui no canal. Posso contar com você? Agora vai lá assistir o vídeo, e não esqueça que você pode estar usando esse cogumelo em outras pinturas, mas corre lá, assiste o vídeo. Vamos fazer o seguinte, esse cogumelo, eu vou fazer a base camurça, e a sombra jatobal. Essa haste dele, tá? A sombra. A luz, eu vou fazer com a cor branca, ou areia. Areia. Mesma coisa, eu vou fazer aqui desse outro lado, tá? Camurça. E a sombra jatobal. Pra fazer o cogumelo, eu vou fugir um pouquinho do vermelho, e eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o papaya, e a sombra, eu vou fazer com a cor tangerina, ou goiaba queimada, deixa eu ver aqui. Tangerina. Vou pintar logo esse aqui, que tá viradinho. Não tem aquela parte clarinha aí embaixo. Ou eu vou virar todos dois. Ser mais fácil de pintar, não demorar tanto, né, pra vocês. Não, mas eu vou deixar assim, que daí quando tiver outro cogumelo que você tiver que pintar, aí você pinta. Ó, sombra tangerina. E a luz branca. Ok? Essa partezinha aqui de baixo, ó, do cogumelo, você pode botar branco e cinza lunar. Aqui tá tudo muito miudinho, né? No maior, o que que você vai fazer? Você vai fazer umas dobrinhas assim, ó, embaixo. É uns vincos que aparecem. Aqui não tem muito como reproduzir. Cogumelinho, gente, aqui ele tá servindo, não como um cogumelo de verdade, mas ele tá servindo como se fosse um enfeite pra nossa pintura, né? Deixar a pintura mais... Deixar a pintura mais atrativa, assim, visivelmente falando. Deixar ela mais charmosa. Entendeu? Merit, entendeu? Branco é a luz. Deixar a pintura mais atrativa, né? 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 Tchau. Tchau. O Jesus amado, tem piedade em mim. Bora lá, gente. Eu vou explicar. Dei conta aqui que não estava acionado o áudio. Eu espero que você consiga fazer com o guia de cores. Está tudo muito explicadinho. As cores que eu utilizo, olha, no final elas ficam aqui. Faço o guia de cores bem bonitinho. E apesar de ter ficado sem áudio, não tem como eu regravar esse áudio por cima da aula. Eu acredito que não tem como. Mas enfim, todo esse passo a passo da pintura, o mais importante foi feito. Que foi aplicação de base, luz, sombra, segunda sombra e assim por diante. Agora no final foi o retoque final. Agora me diz aqui nos comentários o que você achou desse passo a passo de hoje. Como pintar esse cogumelinho. E aí, já é inscrito no canal? Se não, faz isso agora, mulher. Vai lá. Só clicar aqui no botão inscrever-se. E aí, já é inscrito no botão inscrever-se.